No silêncio da noite O aclamar Ó Senhor, me auxilia Me ampare e me guia Não me deixe jamais vacilar Se o mundo me odeia O tentador me rodeia Querendo me fazer voltar Segura em minha mão Guarda o meu coração Pra que eu possa mais e mais te amar Tempestade Que rugiu Forte vento a soprar Balançam as ondas no mar Fraco é meu marquinho Mas não estou sozinho Vem Senhor, vem me auxiliar Se o mundo me odeia O tentador me rodeia Querendo me fazer voltar Segura em minha mão Guarda o meu coração Pra que eu possa mais e mais te amar Pra que eu possa mais e mais te amar Essa é a história de Jesus, meu salvador Que veio ao mundo Que veio ao mundo De pecados e de horror Para livrar a minha alma do pecado E transformar-me numa pétala de flor Meu coração estava tão amargurado Pois só achava Foi só a chapa Desde um grande dor No jardim do meu pobre coração Uma semente preciosa foi lançada Eu senti que se abria no botão E numa linda rosa Desabrochava É meu Jesus, é meu Jesus Sim, esta rosa Que alegria E meu coração raiava Ó igreja santa Tu és mesmo um jardim Qual Jesus É a rosa mais preciosa Exalando o mais suave perfume Que até a alma E o coração penetra Ó vale o santo De regar com teu frescor Todas as pétalas Da mais subliminor De regar com teu frescor Ah, se o mundo soubesse o amor que tem meu Jesus Deixaria seus pecados e vinha para os pés da cruz Lá no mundo não ficava com seu sofrimento e dor Correria bem depressa para os pés do Salvador Correria bem depressa para os pés do Salvador Quando eu estava no mundo não tinha paz em minha alma Ansioso procurei o jeito de me salvar E então não encontrei nem motivo para minha alma e dor Achando o Evangelho encontrei com meu Salvador Eu vivia no mercado Nem na idolatria praticava estas coisas Porque assim o mundo queria Hoje eu choro arrependido Eu era escravo e não sabia Que o sangue de Jesus é quem me libertaria Que o sangue de Jesus é quem me libertaria Quando eu estava no mundo não tinha paz Mas em alma ansioso procurei o jeito de me salvar E então não encontrei nem motivo para minha alma e dor Achando o Evangelho encontrei com meu Salvador O Evangelho encontrei com meu Salvador E então não tinha paz Naquela linda cidade Vai glória a Deus Onde salvos vão morar Vai glória a Deus Tu és de ouro e cristal, trai glória a Deus Pela fé nós vamos lá, trai glória a Deus E ali eternamente, trai glória a Deus Com Jesus vamos ficar Cristo breve vai voltar A sua igreja vem buscar Para as bodas do Cordeiro Que preparada está Te prepara a igreja santa Te prepara pra subir Para uma outra cidade Que é melhor do que aquele Naquela linda cidade Daí glória a Deus Onde os salvos vão morar Daí glória a Deus Tu és de ouro e cristal Daí glória a Deus Pela fé nós vamos lá, trai glória a Deus E ali eternamente, 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 trai glória a Deus De onde vem, de quem são Estes são, pois que vieram Da grande tribulação Tchau,ña E ali eternamente, trai glória a Deus É difícil de entender A razão e o porquê Que Jesus tanto me amou Meu passado muito estante Minha vida foi errante Mas Jesus me perdoou Ainda hoje Ele me ama Minha alma canta e clama Pela falta do Senhor Hoje me sinto liberto Jesus estou mais perto Longe do mundo de horror Agora canto aleluia Agora dou glória a Deus Lembrar quem eu era Saber quem eu fui E ver quem sou eu Ilusões daqui Querem me persuadir Para um mundo cruel Mas eu sigo a Cristo Eu jamais desisto Meu alvo é o céu Por fracasso e aflições Por engano, ilusões Tudo isto eu enfrentei Minha vida era vazia Minha alma triste E criado o mundo Em que eu deixei A Jesus não conhecia Mas até que um certo dia Meu Salvador encontrei Hoje canto alegremente E ao estar contente Para o céu eu subirei Assim como vei E a Jesus crê E a Deus Amém. Jesus, eu quero te seguir bem mais Quero cantar em alta voz Que és único Senhor A todo mundo quero levar Tua mensagem de poder E anunciar o teu imenso amor Mesmo querido, eu quero ser Por te guiado Mostra-me o rumo Para eu caminhar Eu sei que longa é a estrada Nesta vida corromvida Mas sei que posso um dia lá no céu Morar Eu sei que as lutas vêm e vão demais Como um vento muito forte Com todo o seu furor sem fim Por ti eu clamo, meu Senhor Me dê vitória contra o mal Que a todo instante vem de encontro Amém Eu quando vejo Um irmão desanimando Eu lembro a volta de Jesus Se aproximando Se Jesus voltasse agora O que seria O que seria de você Você não teria tempo Para se arrepender Eu só quero que na vinda O meu salvador O meu salvador Que possa estar cheio de amor E paz no meu coração Pra que eu possa Tomar parte na eternidade Neste mundo de maldade Neste mundo de maldade Não terei Eu já estou O meu salvador O Senhor O Senhor Jesus está Te esperando Eis que hoje E as são maus Eis que a noite Vem aí E quando a noite chegar Veja o que será de ti Eu só quero que na vida meu salvador Possa estar cheio de amor e paz no meu coração Pra que eu possa tomar parte na eternidade Neste mundo de maldade não terei recordação Verdade sempre, verdade é a Bíblia Porque ela é a palavra de Deus Pode ter alegria para o coração E para o arrependido, consolação Ó Bíblia sagrada Só tu revelaste ao mundo que Deus é amor Que deu-nos Jesus Cristo Seu único filho pra ser o salvador As suas palavras promovem minha alma Às vezes até ferem meu coração Sem lágrimas vem nos meus olhos Surgindo Ao ler-te, ó Bíblia sagrada Com toda atenção Ó Bíblia sagrada Só tu revelaste ao mundo que Deus é amor Que deu-nos Jesus Cristo Seu único filho pra ser o salvador Ó Bíblia sagrada Entre o homem, Deus e a ciência Existe uma grande separação O homem é separado pelo pecado E a ciência é separada pela razão A ciência tenta provar que não existe Deus E a ciência tenta provar que não existe Deus Que a natureza é a causa de todo ser Eles pesquisam daqui e dali Mas não encontram a razão É a causa primária da criação Mas Deus que não existe Deus Mas Deus que não muda E jamais mudará Pela ciência O homem a Deus não conhecerá Só conhecerá a criação Teu criador Sou aquele que aceitará Cristo Como salvador Mas Deus que não muda E jamais mudará Pela ciência Pela ciência Pela ciência O homem a Deus não conhecerá Só conhecerá Só conhecerá Só conhecerá a criação Meu criador Só conhecerá 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 Deus é o nosso refúgio e fortaleza Socorro presente quando se angustiar Pelo que não temeremos ainda que a terra se mude E os montes se transportem para o meio dos mares Há um rio, há um rio, há um rio Cuja cidade que Deus vai se alegrar Deus está no meio dela Não se pode abalar As nações se embraveceram E os reis se moveram A terra se derreteu Pela voz de Jeová Senhor dos exércitos está conosco O Deus de Jacó é o nosso refúgio Vim de contemplar Vim de contemplar Há um rio, há um rio, há um rio Cuja cidade que Deus vai se alegrar Deus está no meio dela Não se pode abalar Vim de contemplar as sobras Que o Senhor tem feito na terra Queima os carros no fogo Corta lança E faz cessar as guerras Atletaivo e saiba que eu sou Deus Serei exaltado O meu é o louvor Temei ao Senhor Temei ao Senhor Temei ao Senhor Temei ao Senhor Eu sei Sozinho não estou Por onde caminhar Aqui o mundo escureceu Mas perto Cristo está Com ele vou Não me deixe só Pois és tão fiel Me protege Chegar na estrada aqui Até chegar no céu Eu sei Distante é o meu lar Mas no meu coração Até me diz que vou chegar Bem perto está o Senhor Com ele Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Senhor Eu quero ser santo Mas não consigo Vem me santificar Senhor Eu quero ser puro Eu quero ser santo Eu sei Eu sei Jesus morreu Jesus morreu Para sempre Eu quero ser Eu quero ser santo Deus Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei